Olá, meu nome é Rafael Vieira, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as fraturas do cônjulo lateral na criança. Então, antes da gente falar sobre as fraturas do cônjulo lateral na criança, vamos falar um pouco sobre o cotovelo em si. Então, é importante conhecer a ordem de aparecimento dos centros de ossificação secundária do cotovelo. Então, existe esse mnemônio, que é o cretol, que é um mnemônio que fala para a gente essa ordem do centro de ossificação, começando pelo capitelo, que vai aparecer em torno dos dois anos, depois a cabeça do rádio, que vai aparecer em torno de cinco anos, epicôndulo medial, em torno de sete anos, a tróquila e o olecrono, que são ambos aos nove anos, e por fim o epicôndulo lateral em torno dos treze anos anos de idade. Então, na hora de a gente analisar uma radiografia, a gente precisa saber esses centros de ossificação. E quando a gente está falando da anatomia do cotovelo, também é importante a gente conhecer a irrigação, a vascularização desse cônjulo lateral. Então, a gente tem a artéria braquial profunda, o ramo da artéria. Esse ramo vai se tornar a artéria colateral radial, que vai ser responsável por emitir um outro ramo, que vai irrigar o nosso cônjulo lateral. E esse ramo, ele vem da região posterior, que a gente vê aqui na imagem. Então, é importante na hora da gente estar operando esse paciente, não dissecar demais essa região, por causa do risco de osteonecrose dessa região. E falando agora sobre raio-x do cotovelo, então parâmetros radiográficos de normalidade. Então, existem alguns sinais que a gente observa. Então, um sinal é o sinal do coxinho gorduroso, que a gente vê um hematoma nessa região. Sugere para a gente uma fractura oculta, ou mesmo pode ter uma fratura, mais esse sinal, e a gente visualizar. Outros sinais que a gente observa é o sinal da lagro, que é esse sinal que a gente vê aqui na imagem, que tem uma linha anterior e uma linha posterior, sendo que a margem anterior dessa linha, ela representa a margem posterior da fossa do coronóide, e a linha posterior da lágrima vai representar a fossa do olecran. Outro parâmetro radiográfico é a linha umeral anterior, que a gente vê aqui na imagem, que é uma linha que vai cortar bem anteriormente o úmero, e ela vai dividir o capitelo em um ângulo posterior e dois textos anteriores, como a gente vê aqui e aqui em C. O ângulo umeral distal, que é em torno de 40 graus. Esse ângulo é feito no eixo do úmero e uma linha que corta ao meio o capitelo. Então, esse ângulo aqui é um ângulo em torno de 40 graus, como a gente vê aqui em B. E, por fim, a linha coronoide anterior, que é essa linha curva, que ela vai passar da face superior da una, através do coronóide, como a gente vê aqui em azul, e na imagem D. Outros dois parâmetros é a linha rádio-capitato, que é essa linha que vai cruzar do rádio para o capitato, ao longo do eixo do colo do rádio, e o ângulo de Bauman, que ela é formada por uma linha do úmero e uma linha que corta a epífise. Esse ângulo de Bauman, né? Agora, falando sobre as faturas do côndulo lateral. Então, algumas generalidades. Elas acometem em todas as fizes e é mais comum em neonatos de 2 a 3 anos. O pico, na verdade, é os 6 anos e é mais comum em meninos. Outros fatores de risco. Obesidade e ângulo de carregamento invário. A gente vai ver o que é esse ângulo. Ela é a segunda fratura mais comum. Ela perde apenas para a fratura supracondiliana. Porém, ela tem um prognóstico pior do que supra. Raramente tem lesões nervosas associadas. Pode ter de lesão associada fratura da cabeça do rádio, de olecrono ou luxação de cotovelo. E o padrão mais comum é o Salter-Harris tipo 4. Então, o que é aquele ângulo de carregamento que é um dos fatores de risco, além da obesidade? Então, se traça uma linha no úmero e uma linha no antebraço, esse ângulo entre essas duas linhas é o ângulo de carregamento. E a diminuição do ângulo de carregamento vai determinar um cúbito varo e é o que é mais frequente. O aumento desse ângulo determina um cúbito válgo. O valor varia de acordo com a raça, sexo e idade. Quadro clínico. Então, o que a gente vê nesse paciente? Uma história de trauma, geralmente. E a gente já vai ver o mecanismo mais associado a esse trauma. A dor, edema e hematoma. Hematoma na região do epicôndulo lateral pode ser visível. E queimose. O que implica na ruptura da aponeurose do braco radial e sinaliza uma fratura instável. Creptação. Dor. A flexão do punho. E tensionamento dos tendões extensores. Então, vamos lembrar. Ali na região do epicôndulo lateral, a gente tem o tendão extensor comum. E o músculo anconil. Então, no mecanismo de trauma, né? Então, o mecanismo de trauma mais comum é a queda com o cotovelo em extensão e o braço supinado. A queda pode produzir um estresse invaro, que avulsiona o cônjulo lateral pela tração do extensor comum, como a gente viu na última imagem. Ou uma força em valgo, que a cabeça do rádio empurra diretamente contra o cônjulo lateral. Então, esses são os dois principais mecanismos para essa fratura. Imagem. Então, nós temos raio-xap, perfil, e o oblíquo pode ajudar nesses casos. O achado radiográfico característico é uma base posterior do Thurston-Holland, que é um fragmento visto em uma radiografia lateral, né? A gente vê aqui na imagem. É mais útil para identificar as fraturas minimamente deslocadas. Então, a gente tem três classificações nas fraturas do cônjulo lateral. A primeira é a fratura de milte, que vai dividir em tipo 2. E ela vai considerar o traço de fratura na incisura epitroclear, que é essa incisura aqui no meio, aqui nessa região. Então, a primeira é uma... a gente vai ter a tróclea intacta e a fratura passa através do núcleo de ossificação, aqui como a gente está vendo. A segunda, a fratura vai passar bem nessa incisura espinotroclear. Ela é mais comum, então milte, tipo 2, é mais comum. Geralmente, a gente tem um trauma invaro, com o contovelo estendido e o braço supinado, é o que a gente estava vendo. O traço vai passar pela troca, né? E a fratura passa ao redor do núcleo de ossificação do cônjulo lateral. É uma fratura instável, né? Então, a primeira vai cruzar o núcleo, a segunda não vai. Aí existe a classificação de Jacob, ela vai dividir A, B e C. Então, as fraturas Jacobo A são fraturas que se estendem da metáfise e da fise, mas uma porção da cartilagem articular permanece intacta. É uma fratura estável. Geralmente, a gente consegue fazer um tratamento conservador para ela e difícil de visualização no raio-x. A fratura tipo B, ela vai se suspender completamente pela superfície articular, como a gente vê aqui na imagem, né? É uma fratura que pode ser impossível de diagnosticar, tipo A. No entanto, é potencialmente instável, corre risco de deslocamento tardio e atraso, ou pseudoartrose, né? E a fratura tipo C, que é uma fratura com uma fratura condilar lateral bem deslocada com um paciente que tem um fragmento bem rodado, né? A terceira classificação, classificação de wellness, então ela vai dividir em tipo 1, 2, que é 2, né? E tipo 3. Então, é tipo 1 até 2 milímetros de desvio, é tipo 3 de 2 a 4 e é tipo 4 com mais de 4 milímetros de desvio em congruência articular, né? Agora falando sobre tratamento. Então, a maioria desses casos são de tratamento conservador, né? Vai depender, então, do deslocamento dessa fratura, o quanto que ela se deslocou. Então, em estágios tipo 1 de Jacob, fratura sem desvio ou com menor que 2 milímetros da classificação de wellness, né? A gente vai ter tratamento conservador. São fraturas estáveis e dificilmente elas perdem a redução. O que a gente faz de imobilização? Um gesso axilopalmário em neutro de 4 a 6 semanas. E faz um controle semanal na primeira, na segunda e na quarta semana. As fraturas cirúrgicas. São as fraturas com desvio maior que 2 milímetros. Geralmente, todas as fraturas de Jacob tipo 3, wellness tipo 3, né? Que é de mais de 4 milímetros. Jacob tipo 2 pode se tentar uma redução incruenta, né? E se caso ela perca, né? Aí você passa, então, por uma cirurgia. Geralmente, as cirurgias são fios de quiche cruzados. E as complicações dessa fratura? Então, a gente tem a complicação mais comum, que é o pseudo-varo. Devido a rotação do fragmento elevado do periósteo, tanto conservador como cirúrgico, ele fica mais proeminente aqui, nessa região. Cúbito varo, em 40% dos casos, ele é mais comum que o valvo, né? E é uma deformidade angular que ocorre no cotovelo. Pode ocorrer uma pseudotose, né? E uma osteonecrose, como a lesão em rabo de peixe. Que é aquela lesão proeminente do cotovelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.